E aí Goiânia, tamo chegando, mal afundando lá, são oito e trinta e oito da manhã, dia dois de abril de 2015, tamo chegando aqui em Goiânia, captado as mulheres bonitas Tá tranquilo, tá bom de viajar, tá gostoso, já tem uma certa movimentação de automóveis aí, devido a um feriadão, né, o poder público mesmo já decretou feriado ontem, né, já tô tudo descendo mais praia Rapaz, eu fico assim meio triste, porque antigamente quando chegava a época de sexta-feira santa, a gente que é lá da roça, assim, a gente nem varria a casa, a mãe não deixa nem varria a casa Era tristeza, era jejum, a gente jejuava, ficava triste, nem os passarinhos cantavam na sexta-feira santa Hoje tem gente que não sabe nem do que é o feriado, sabe que é feriado, que é ir pra praia e choco de cachaça, só isso O cara não faz uma oração, não tem um pingo de consideração por nada Vai da crença de cada um, né, que cada um tem um tipo de religião, mas eu acho que o povo tá muito esquecido de Deus, viu Só pensa em Deus na hora que tá no aperto Pode ver, o cara tá de boa, ele nunca lembra, uma hora que ele tá no aperto Ele, ai meu Deus do céu, ai Jesus amado, ai Jesus me salva, ai salva meu filho, ai salva minha mãe que tá doente Ai meu Deus, me tira dessa cama Aí o cara vai lembrar, viu, mas aí Quando o cara tá de boa, o cara não lembra dessas coisas não Aí vamos lá, né gente, cada um, cada um, né Fazer uma oração aí, pedir pra que Deus ilumine o caminho de todo mundo Cada um na sua crença, cada um na sua religião São mistérios da nossa fé, né Fazer o que? Tamo aí Mas é, pode ver que a maioria não sabe nem do que que é feriado Sabe o que é feriado, porque o negócio é É feriado pra ir passear, beber, encher o rabo de cachaça e fazer festa No meu tempo, que eu fui criado na roça Que a gente, a mãe não fazia nada não A gente ficava jejum Eu lembro que ela fazia, às vezes, um refogadinho de chuchu, assim E a gente comia só aquilo ali mesmo, viu Não tinha gosto, não tinha nada E... Era um dia muito triste, sexta-feira da paixão Hoje não, rapaz, 30 anos os caras já tão fazendo festa, hein E cachaçada, e... Sei lá, né Cada um, cada um Mas tá bom A Goiânia, velho, aparecendo a cabeceira da bichona Vamos fechar o vídeo aí, deixar um salve pra galera aí, pros Goianos aí Tamo vindo de Tocantins, de Palmas, Tô vacio A bordo de um Scania R440, topo de cruz, 12 marchas, câmbio automatizado Tranquilão, bem... bem na paz, bem na boa Vamos achar o caminho aí, vamos cruzar Goiânia aí, vamo embora Agora não sei se eu vou por Uberlândia, se eu pego... Vou até Frutal, depois viro lá por Barretos, por onde eu vim Vou decidir aí, na metade do caminho aí Beleza, galera? Ótimo dia pra todo mundo aí Vamos ter consciência, vamos ter mais amor no coração Vou pelo menos pensar um pouco na... Se não é que... não é de fazer jejum, de coisa, dessas coisas lá da toda aí Mas... não é só nesse dia, né? Dia sexta-feira da paixão, né? Antigamente isso era um dia tão grande, tão glorioso, tão... tão cheio de... De oração, de missa, de... de... de sacrifício, de jejum Hoje em dia tá bem... bastante esquecido isso aí, muito esquecido Valeu, galera! Até depois! Vamo chegando aqui em Goiânia aqui, ó Daqui a pouquinho nós pegamos aí, ó... O rumo aí pra... São Paulo aí Tô... vou traçar um caminho aí, depois eu passo pra vocês aí Confirmar, ver se vai carregar mesmo amanhã lá em Baratinho Que tá pra ir de jejum Vamo ver como é que fica... A situação, dependendo do trajeto ali, eu já mudo daí tudo Muito andarilho pra cá da BR-153 Você vê muita gente, muito andarilho Muito, muito, muito... Você viu aquilo ali todo sujo Valeu, galera! Até depois!